Oh, insensato, destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez Me conseguir no acalanto da paixão Fui desprezado e magoado por alguém que amortou Meu coração, oh, coração Fui desprezado e magoado por alguém que amortou Meu coração, oh, insensato, oh, insensato, destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez Me conseguir no acalanto da paixão Fui desprezado e magoado por alguém que amortou Meu coração, oh, insensato, destino, destino Fui desprezado e magoado por alguém que amortou Meu coração, oh, insensato, destino, destino Porque fazes assim, tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Como alguém que me ame de verdade Destino, destino Porque fazes assim, tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ame de verdade Oh, insensato, oh, insensato, destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver Eu quero o quê? Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez Me conseguir no acalanto da paixão Fui desprezado e magoado por alguém que amortou Sem querer meu coração Fui desprezado e magoado por alguém que amortou Sem querer meu coração Destino, destino Porque fazes assim, tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ame de verdade Mais, essa é Destino, destino Porque fazes assim, tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Quero apenas um país Quero mais um dia poder Poço naranja Quem ame de verdade Pois ainda Obrigado.